Esse é o crescimento empírico realizado até o momento. Então, vocês podem ver que é uma curva bastante acentuada de crescimento. No mundo, esse crescimento se repete nas empresas, no faturamento das empresas e também nas microsferas onde ele é implementado. Hoje, o mercado tem crescido a uma taxa de 20% a 30% ao ano. O desenvolvimento do produto, o car sharing hoje existe para pessoa física e pessoa jurídica. A gente pretende implementar ele aqui no Brasil também para condomínios residenciais. Então, você tem uma solução mista, ou o condomínio pode acessar, fazer um pacotão e acessar um carro que é próximo, que está próximo do endereço, ou então ter um carro próprio dentro da garagem do condomínio e as pessoas compartilharem aquele carro. Isso, claro, teria um custo fixo, mas é uma solução bastante interessante também, principalmente com as condomínios maiores. Mas, no futuro, a gente prevê a criação do fleet sharing, que é simplesmente o provimento de tecnologia e de sistema de gerenciamento para carros das empresas. E o transporte público individual, que é uma tendência hoje, já tem algumas cidades implementando. Paris lançou uma RFP de 3 mil carros e seria um sistema um pouquinho diferente, mas complementar ao car share. Então, no car share existe a viagem de retorno, no transporte público individual você não precisa voltar ao mesmo local com o carro. É uma coisa que a gente está estudando e está aí na frente do pipeline. Bom, a Ascara hoje tem cinco meses de operação. A gente começou com 10 carros em dia 15 de julho. Estamos presentes em oito localizações, Itaim, Paulista, Rua Funchal, Vila Olímpia, Moema e em janeiro a gente deve abrir um outro ponto no aeroporto de Congonhas. Hoje a gente tem 150 membros e grande presença na mídia. Se der tempo, depois eu vou mostrar para vocês um videozinho do auto-esporte. Então, existe bastante interesse, sendo da mídia quanto das pessoas, em relação ao serviço apresentado. Mais de 5 mil acessos por mês no website e 5 funcionários na Vila Paulista. A gente trabalha hoje numa estrutura bem enxuta. A venda e distribuição é feita pela pessoa física, como mencionei, planos coletivos, para empresas e condomínios. Para tentar garantir uma demanda mínima durante os momentos que não são de pico. Promoção feita principalmente para assessoria de imprensa, web. Promoção local. Então, ali tem uma foto de uma ação que a gente fez no Shopping Center 3. No ponto de venda também, nossos caixos foram sinalizados nos estacionamentos. E o call center, que opera 24 por 7. Bom, os parceiros estratégicos. Hoje a gente tem parceria com a Estapar e a Multipar, que é para estacionar os carros. E garantir essa expansão que a gente pretende fazer nos próximos meses. Incorporadoras, montadoras. E estamos conversando com algumas empresas de veículos elétricos também, para garantir a diferenciação e reforço do posicionamento da empresa. Sistema de transporte público. Locadoras de veículos tradicionais. Mas, como eu falei, a gente não quer competir com as locadoras, e sim oferecer um modelo complementar. Então, está estudando já a possibilidade de fazer uma parceria para designar alguns clientes, quando convier para as locadoras. E fornecedores de tecnologia também. Aí são alguns números. Nosso plano de negócio, ele ia até o quinto ano. prevendo ter, no quinto ano, 300 carros e cerca de 12 mil clientes. E um faturamento de mais ou menos 17 milhões de reais. 16, 337, dá para ver ali. A gente fez uma projeção para os 10 anos, só para título de estudo, para fazer um evaluation. E aí, colocamos uma taxa de desconto de 12% e conseguimos um valor presente livre de 14 milhões. Então, até o quinto ano, a projeção, mês a mês, depois do quinto ano até o décimo, é realmente mais um estimativo, crescimento da taxa de 20% nos dois primeiros anos, depois caindo até ficar uma taxa de crescimento de acordo com a inflação. Mas eu realmente não acredito que isso vai acontecer. Esse é um mercado que tende a crescer e é o futuro do transporte, ao meu ver. O transporte por acesso, ele todo interligado. Então, a pessoa que usa o bilhete único vai poder também usar um carro público e o mesmo bilhete que ela usa no carro público, usar no car sharing, num carro que é diferenciado. A nossa necessidade de capital hoje, para garantir essa expansão dos cinco primeiros anos e chegar aos 300 carros, a gente hoje imagina que precisa de 3 milhões de reais, 2 milhões e 700. Então, vou mostrar rapidinho esse vídeo que o Autosport fez com a gente. Ficou muito ilustrativo do sistema. Olha só essa ideia que acabou de chegar aqui no Brasil. O compartilhamento de carro. Um carro que pode ser usado por várias pessoas no mesmo dia. Essa ideia coloca o Brasil no mapa dos países que apostam no car sharing, ou sistema de compartilhamento. O serviço ainda ajuda a reduzir o número de veículos nas ruas. Pessoas utilizam, às vezes, uma vez por semana, tem pessoas que utilizam uma vez por mês, tem pessoas que utilizam diariamente. Na Europa, cada carro compartilhado tira até outros 20 das ruas. Por aqui, ainda são só seis a menos. É mais uma opção, né? A gente pedir o carro emprestado para o seu cunhado, né? De repente, você pega e usa por uma hora, duas. O Newton usa o car sharing como complemento do metrô. Dependendo da distância percorrida no intervalo contratado, pode ser mais econômico que um táxi. E se a pessoa for usar por poucas horas, é mais barato que uma diária de locação comum. O preço da hora varia de R$ 22 a R$ 64,00, conforme o modelo escolhido. Ah, tem muita questão de manutenção, você ficar perdendo tempo com mecânico, impostos, seguro. Para quem usa com uma frequência não tão grande, acho que não compensa ter um carro próprio. O mais curioso é como funciona o sistema. Você não precisa ir a lugar algum. É só ter acesso à internet. Você entra no site, faz o cadastro, tá certo? A partir do cadastro, eles enviam em 4, 5 dias o cartão na sua residência. Depois que você recebe o cartão, é só agendar o horário e o local para retirar o carro. É com ele mesmo que você destrava a porta. Só passar por aqui, pronto. Deu a luz verde, a chave fica guardada aqui no porta-luvas. Você não tem contato com nenhum funcionário. Então, é só dar a partida, botar o cinto de segurança, claro. E a partida agora já está contando o tempo e o carro é teu por algumas horas. Um questionário para cada cliente ajuda a garantir a conservação do carro. O serviço está disponível 24 horas por dia. E a média de reserva de horas está sendo de 3 a 4 horas por reserva. E o bacana é que você ainda pode variar o modelo a cada locação. Eu não vou para a minha casa, mas você está esperando. Obrigado. 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 Obrigado.